E hoje nós estamos aqui na propriedade do seu Jorge e do seu Irineu, agricultores da Polifeira. Estamos aqui junto com a professora e ela vai nos contar aqui o que estamos fazendo aqui nessa propriedade. Olá, eu sou a professora Emanuele, professora do Instituto Federal Farroupilha, Campo São Vicente do Sul. E o IFE de São Vicente faz parte, junto com a UFSM, da Redeitec, que é uma rede de desenvolvimento e transferência de tecnologia em bioinsumos. E hoje nós estamos aqui testando produtos biológicos para controle de doenças na cultura do morango, para trazer um alimento de cada vez mais qualidade para o consumidor da polifeira. E nós fizemos a aplicação aqui nos produtos. E o que se espera então com essa análise aqui de hoje? A gente espera reduzir a incidência do conjunto de doenças da cultura do morango, porque os produtos que nós estamos testando agem sobre diferentes patógenos da cultura. Tanto um relato que o produtor tem de xantomonas, que causa um mosaico, uma mancha na folha, como também de doenças fúngicas, e também contribuir na qualidade pós-colheita desses frutos, aumentando a durabilidade deles também na casa do consumidor.